Olá amigo, olá amiga. É uma alegria poder estar com você em mais um dia para refletirmos na Palavra de Deus. Priorize, antes de sair para as suas atividades, ouvir as instruções que Deus preparou para você através da sua Palavra. O texto de hoje está aqui, em Efésios capítulo 6, nos versículos 11 a 13. O texto diz assim, Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Você já ouviu falar no jogo de Tabuleiro War? Esse jogo é considerado um dos mais estratégicos. Nele, os jogadores tiram na sorte qual será a missão a ser cumprida. Uma batalha nunca é igual a outra. E cada jogada precisa usar toda a sua habilidade militar para conquistar territórios, continentes e derrotar seus adversários. Estratégia parece ser a palavra de ordem. Uma boa estratégia pode levar à vitória ou à conquista de um bom objetivo. Já uma má estratégia pode levar ao fracasso e à derrota. O texto de hoje nos mostra a terrível realidade de que estamos em guerra. Contudo, essa batalha não é uma brincadeira e não é meramente contra outros seres humanos. Esse conflito que estamos inseridos é contra o diabo e os seus principados e potestades. Perceba que o verso nos traz informações importantes sobre esse conflito. O diabo, para nos derrotar, tem as suas estratégias. Segundo, nós não seremos livrados da luta. Terceiro, Satanás é o inimigo real. E embora não seja todo poderoso, é sim muito poderoso. E a única maneira de conseguirmos sair vitoriosos desse embate é nos vestindo com toda a armadura de Deus. A armadura de Deus consiste na verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus e oração. Tem você enfrentado lutas contra o maligno? Entende que ele é o inimigo real e que a única forma de vencê-lo é permanecer com Deus? Aquele que é o pai da mentira só pode ser derrotado com a verdade. Aquele que é injusto só pode ser vencido com a justiça. Se nós não nos vestirmos diariamente da armadura de Deus, estaremos desprotegidos e seremos, então, alves fáceis do diabo. Afinal, a força para vencê-lo não está em nós, mas vem de Deus. E a ligação com Deus será indispensável para essa vitória. Vamos clamorar a Deus hoje por vitória contra as lutas, contra as tentações? Nosso Pai querido, obrigado porque em Tua palavra nós temos uma armadura que nos protege contra os ataques inflamados do inimigo. Que Cristo habite em nosso coração, que Ele reine soberano em nossa vida e que nós sejamos fortalecidos a todo instante para essa batalha. Oramos em nome de Jesus. Amém.